Ameu Brasil 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 Olá, nosso encontro marcado já está no ar. Que bom que você, amigo assinante da TVA, está conosco, acompanhando mais uma vez a nossa programação. E mais uma vez, nós estamos unindo dois estados da região sul do Brasil, o Paraná e o Rio Grande do Sul. Nós estamos a 70 quilômetros de Santa Maria da Boca do Monte, a conhecida cidade universitária do Brasil. Estamos na cidade do Paraíso do Sul. E aqui nesta região nós encontramos o compositor e músico João Chagas Leite, conhecidíssimo aqui no Rio Grande do Sul. Ele que é detentor de vários títulos de festivais. Começou a sua trajetória de sucesso na Tertúlia Nativista de Santa Maria. Se não me falha a memória, ganhou por duas vezes esse festival e se destacou em outras tantas edições. E nós estamos começando o nosso encontro marcado porque nós estamos resgatando aqui uma amizade de mais de uma década que a gente não se encontrar. Porque somos conterrâneos da cidade de Uruguaiana. Que satisfação de encontrar por aqui, João. Tudo bem? Igualmente, igualmente. A satisfação é recíproca, né? É reencontrá-lo. É porque todas as coisas sempre se renovam, né? Então eu estou tendo o maior prazer em te reencontrar. Hoje aqui na cidade de Paraíso do Sul, onde tivemos a oportunidade de comprar e utilizar junto com seus sogros, sua esposa e tal, amigos de você. Então, quando você, quando a gente fez o contato, não pensei duas vezes. Vou pra lá dar um abraço em primeira mão do meu grande amigo Stanverley Godoy, grande profissional do rádio e da televisão brasileira. Muito bem, João. O nosso programa está só começando. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, o João vai mostrar pra ele, resumidamente, um pouco dessa trajetória de sucesso. Quinze CDs gravados, composição dele, de amigos seus, como o Vaini Dard, que também é nosso conterrâneo lá de Uruguaiana. E ele vai falar um pouco dessa trajetória de sucesso para os amigos aqui de Foz do Iguaçu, os gaúchos que estão por aí, e também os paranaenses, argentinos e paraguaios. O Enquanto Marcado está só começando. E você é um convidado muito especial a permanecer conosco. Até já. Entre os amigos do Uruguai, E estamos de volta com o nosso encontro, Marcado, pra conversar com esse músico e compositor de sucesso aqui no Rio Grande do Sul e que cada vez mais ganha espaço por todo o Brasil. Como eu disse na abertura, João Chagas Leite, agora morando em Santa Maria, João. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Estão Verley e Godói. Que satisfação de encontrar, cara. Que satisfação. É dupla satisfação, porque há muito tempo a gente não se via, né, João? É verdade. E a recíproca é verdadeira. Pois é, estamos no coração do Rio Grande, saímos da fronteira, como você sabe, estamos ali onde começou a carreira da gente, em Santa Maria, na Tertúlia de Santa Maria, onde hoje temos uma história dentro da área da música gaúcha. Então, tudo começou por ali onde nos sagramos bicampeão, por duas vezes consecutivas, vencemos aquele festival lá e hoje pelas estradas do Brasil, Estão Verley, pelas estradas. Que legal. Olha, estamos resgatando aqui uma amizade de mais de uma década. Nós que tivemos a oportunidade, né, João, de acompanhar o início da carreira do João Chagas Leite durante o período em que estivemos trabalhando na RBS TV, aqui nessa região do Rio Grande do Sul, mais na região da fronteira, em Uruguaiana, quando o João começava a fazer sucesso, hoje já consagrado aqui no Rio Grande do Sul. João, que lembranças você tem daquela época? Jornal do Almoço, Galpão Crioulo? Olha, muitas, muitas, muitas recordações e todas ótimas, maravilhosas. Galpão Crioulo, que o meu amigo Estão Verley Godói sempre estava junto com a gente, junto com o pessoal da RBS por lá, junto com a sua produção, ele sempre foi muito minucioso na área das produções. Então, vários Jornal do Almoço fizemos em parceria. Então, o Estão Verley Godói hoje, hoje eu posso dizer e gritar os quatro ventos, Estão Verley Godói um dos maiores profissionais do rádio e da TV brasileira, com certeza. Muito obrigado, João, e a gente tem essa satisfação de reencontrá-lo aqui. Agora, João, eu queria saber um pouquinho mais da tua carreira, 14 CDs gravados, João? É, estamos aí nos preparando agora para esse novo projeto, para a gravadora City Disco de Caxias lá. Então, estamos com o repertório todo ele definido. Pô, vou te adiantar o título desse novo CD, que é um trabalho meu e do Dante Ramon Ledesmos, a parceria que a gente fez. Ele vai ser o convidado desse novo trabalho meu, que chama-se Milongueiro de Amamecer o Pantaneiro. Que legal, o João já vai mostrar isso aí, eu preciso explicar o seguinte, o João fala Estão Verley Godói porque na época que a gente trabalhava na RBS, realmente a gente era conhecido mais com esse nome. Na região de Foz do Iguaçu, pelos ao vivos lá nas entradas ainda na época da TV Naipi, hoje Grupo Massa e na Rádio Cultura, na 97FM, o pessoal diminuiu um pouquinho e deixou Estão Godói. Estão Godói, ou não, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bacana, João. Então vamos brindar esse pessoal aí de Foz do Iguaçu, do Paraguai, da Argentina, o pessoal que acompanha a nossa programação aí em Foz do Iguaçu com o que agora, João? Pô, vai ser uma música que eu regravei, gravei do grande João Loureiro. Também, tudo compositores do lado da Rádio Missioneiro, lá do Missioneiro ali tu conhece muito bem. Então essa canção se chama Amigos do Rio Uruguai. Vamos lá, então? Vamos lá. João Chagas Leite, no Encontro Marcado. Se lá no povo, entre os blocos de cimento, sentir no peito uma espécie de vazio, junte a piazada, tranque seu apartamento, venha pra costa ouvir o canto do rio. Depois de noite, quando a lua vem saindo, e a prosa mansa na varanda tem início. Entre os amigos do Uruguai, por parceria, a correnteza chora e canta por capricho. Quem cuida o rio, quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais, tenha certeza que o sol nasce mais bonito. Brotam mais flores ao redor dos mananciais, quem cuida o rio, quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais, tenha certeza que o sol nasce mais bonito. Cada pesqueiro tem histórias e lembranças, cada linhada busca um sonho pescador. Aos amigos do Uruguai, ficam esses versos, como lembranças de um costeiro sonhador. Quem cuida o mato, como cuida o passarinho, quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais, tenha certeza que o sol nasce mais bonito. Brotam mais flores ao redor dos mananciais, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Amigos do Uruguai, eu tenho certeza que quem está em casa agora está aplaudindo o João Chagas Leite, porque realmente tudo isso faz a gente recordar, principalmente quem está fora do Rio Grande há muito tempo, quem está nos acompanhando, não tenha oportunidade com as suas canções, com as suas músicas, com as suas composições, de seus parceiros também, de recordar muito dessa terra maravilhosa, abençoada, aqui a gente no meio de cerros, de morros, do pampa gaúcho, de arrozais, do gado. Sinto saudades, sinto saudades. Muita saudade. Que bom, que bom, isso é bom, é bom saber, é bom saber. Sempre as coisas estão se renovando na vontade das pessoas, a lembrança, recordações, tudo aquilo de bom que se viveu, estamos vivendo, porque a vida sempre vai ser uma sequência. Não é verdade, Stan? É verdade. Agora, você esteve já na nossa região, esteve em Toledo, também esteve em Foz do Iguaçu, mas a gente quer ver o João Chagas Leite agora em 2012, mais nessa região aí do Paraná, onde existem muitos gaúchos que cultivaram aquela região, e os próprios paranaenses que gostam muito da nossa música do Rio Grande do Sul, principalmente da música nativa, né, João? É verdade, tem uma canção, você falou em Toledo, nós fizemos um show em Toledo no teatro, né? Lá em Toledo, e lá eu lancei uma canção que fiz, que vai estar no CD novo agora também. O CD de trabalho, né? O CD de trabalho, exatamente, essa canção chama-se Coças de la Vida, toda ela construída em espanhol, fiz toda a letra, melodia e tal. Então, daqui a pouquinho vamos conhecer essa canção? Vamos sim, daqui a pouquinho a gente vai conhecer essa canção. João, agora, você está consagrado aqui no Rio Grande do Sul e cada vez mais está ganhando espaço pelo Brasil, João. Como é que está essa caminhada do João Chagas Leite pelas regiões mais distantes do país? Bem, nós temos tido várias oportunidades, lá para o Salvador, centro gaúcho da Bahia. Da Bahia? Centro gaúcho da Bahia, pela terceira vez, lá pelo Paraná. Paraná, muito Paraná agora vai se propagar com essas oportunidades que estamos recebendo, através da parceria, vamos fazer uma parceria, com certeza, com certeza, a parceria vai se firmar. Então, aí, tivemos algumas oportunidades, mas o trabalho de João Chagas Leite ainda não chegou no cômputo geral, entendesse? Mas pretendemos chegar com certeza. Ah, mas tenho a certeza que sim, principalmente nesse ano de 2010, que está já no seu início, nós temos a certeza, João, de que ele vai ser um ano de muitos... 2012, né? 2012, eu estou já atrasando dois anos aqui. Mas vamos lá, 2012 que está no seu início, João, eu tenho a certeza que você vai aparecer muito aí pelo Paraná, quem sabe pelo Paraguai, Cidade do Leste, Santa Rita. Sabia que, por exemplo, ali na divisa, depois da Ponte da Amizade, tem muitos brasileiros que habitam cidades como Santa Rita e que existem exposição e que o pessoal gosta muito da música nativista do Rio Grande do Sul? E tu sabe de uma coisa que, por essas oportunidades que a gente tem de viajar, de repente, o espanhol, o espanhol sempre, nós tivemos essa condição de interpretação através de somos de fronteira, não é isso? É verdade, é verdade, somos de uruguaiana, somos conterrâneos. É bom, inclusive, destacar aqui, eu e o João Chagas Leite somos da mesma cidade uruguaiana, que, aliás, já brindou o Brasil com tantos músicos excelentes, compositores também, aliás, muitos parceiros seus, como o Vanidade. Vanidade, e pá, olha a quantidade, Carlos Omar Vilela, todos os compositores consagradíssimos, assim, tudo Silvio e Moni Genro, esses compositores. O professor, né? O professor Silvio e Moni Genro, exatamente, tudo monso sagrado, que nem o Amado Alves, Francisco Alves, enfim, todos esses músicos maravilhosos de fronteira que tem essa sensibilidade, porque ali começou uma história, não é, Isan? É verdade, essa história... Matriz, Califórnia da Canção Nativa, e ali se propagou os festivais para demais do Estado, hoje são mais de 50 e tantos festivais que estão no auge aí. É verdade, tem até uma história, João, a gente vai daqui a pouco encerrar o primeiro bloco, estou recebendo ali a orientação já para daqui a pouco encerrar o primeiro bloco, mas tem toda uma história de que a Califórnia da Canção Nativa, que é o berço dos festivais do Rio Grande do Sul, que começou em Uruguaiana, começou porque existia o Festival da Música Popular Brasileira, e parece que em determinado período desse festival, alguns músicos de Uruguaiana, do nativismo, enfim, foram rejeitados de participar do festival, porque chegaram lá de Bombacha, de Alpargata e de Boina, como é que é isso? Pois é, eu também tenho algum ponto de conhecimento relacionado a isso aí, Colmar Duarte, Colmar dos Marupiaras, Grupo Os Marupiaras, exatamente, então dali eles foram participar do festival, parece que a canção não foi bem-vinda, então eles resolveram criar um festival, e hoje deu no que deu, por exemplo, Califórnia da Canção Nativa, Matriz, e hoje a música do Rio Grande deve muito realmente a Califórnia, por ter dado o pontapé inicial. Marupiaras, Colmar Duarte, enfim, todos aqueles idealizadores maravilhosos, componentes que criaram esse movimento todo da música do Rio Grande. E aí a coisa foi indo, né, João? Exatamente. E aí são vários anos já de trabalho. É, exato, hoje, por exemplo, já vamos hoje para, são 13 em primeiro lugar nos festivais de música gaúcha, vamos para o 14º CD, como você havia citado antes, então tem uma música que vai fazer parte desse novo trabalho, toda ela construída em espanhol, está na... Opa, dá para brindar, então, nós que somos de uma fronteira... Com certeza. ...da Argentina com o Uruguai. Claro, vamos brindar, então, essa canção, construir ela toda, ela, letra e melodia, que chama-se Coças de la Vida. Para outra fronteira de Paraguaios, argentinos e brasileiros. Com certeza. Vamos lá, então, João. Eu sou um dos tantos que tem sua história, que busca viver seu tempo a sua maneira, Coças de la Vida. Eu sou um dos tantos que tem sua história, que busca viver seu tempo a sua maneira. É o sinal dos tempos, ter sonho e realidade, e ter um tempo necessário para falar de amor. O sinal dos tempos torna a sua realidade, e ter um tempo necessário para falar de amor. Coças de la Vida. Coças de la Vida. Coças de la Vida. Uma vida de gitano, a que vivo eu. Em cada chegada, uma partida, são coisas de la Vida. Coças de la Vida. Uma vida de gitano, a que vivo eu. Em cada chegada, uma partida, são coisas de la Vida. O sinal dos tempos, torna a sua realidade, e ter um tempo necessário para falar de amor. O sinal dos tempos, torna a sua realidade, e ter um tempo necessário para falar de amor. Coças de la Vida. Coças de la Vida. Coças de la Vida. Coças de la Vida. Esse é o João Chagas Leite, conversando conosco no Encontro Marcado, contando um pouquinho mais da sua trajetória de sucesso, também para argentinos, uruguaios, paraguaios, nessa região de Foz do Iguaçu, que nós estamos numa outra fronteira, né, João? É, aproveitando, mandar um grande abraço a todo esse pessoal que está ligado no teu programa, que, aliás, com essa audiência garantida que o Stan tem, olha, com certeza, Stan, você vai levar, esse programa vai por muito tempo, com certeza. Eu tenho a certeza disso. João, e agora, para esse ano de 2012 que está começando, né, o que você está pretendendo, o que você já está trabalhando, o que você está pensando, que eu sei que aqui no Rio Grande do Sul são muitos shows, você tem uma agenda muito boa, mas o que você está pensando a nível de Brasil, e próprio mesmo do Rio Grande do Sul, nesse ano que está começando, João? Bem, nós temos aí, são os dois projetos que nós temos também para 2012, é esse novo trabalho, é o 14º trabalho, que vai se chamar Milongueiro, Te Amameceiro, Pantaneiro, que é a música, Mido, Dança e Ramon Ledesma, que citamos antes, ele vai ser o meu convidado, vai interpretar comigo a canção, e o outro projeto, o outro projeto que eu tenho é o convite do Grupo Os Monarcas, que agora vão entrar numa área que, pela primeira vez, nós vamos estrear como ator de cinema aí. É mesmo? Exatamente. Então a gente tem um intervalo, eu quero que você me conte isso daqui a pouco, Com certeza, o maior prazer. Então tá, vamos ver o que vai saindo quando eu vou para o intervalo, aí João? Então essa canção aqui se chama Conto de Fadas. Conto de Fadas, eu vou para o intervalo, já já o João vai me contar essa história aí com o Dante Ramon Ledesma, agora partindo para a telona grande aí, vamos ver. Então, vamos lá João, nosso encontro marcado hoje com o compositor e músico nativista João Chagas Leite. Lembra o nosso primeiro abraço, o nosso primeiro beijo, nosso jeito de amar. Tinha um pouco até de magia Quando de longe eu sentia O seu perfume no ar Lembra como num conto de fadas A sua mão eu beijava A murmurar eu te amo Lembra como num conto de fadas A sua mão eu beijava A murmurar eu te amo Tenho gravado em minha lembrança O nosso tempo, criança Hoje me faz sonhar Guarda os versos desta canção Quero que fique pra sempre Dentro do seu coração Lembra como num conto de fadas Lembra como num conto de fadas A sua mão eu beijava A murmurar eu te amo Lembra como num conto de fadas A sua mão eu beijava A murmurar eu te amo Eu te amo Eu te amo E outros artistas aqui do Rio Grande do Sul Eu volto já com o nosso Encontro marcado A meu Brasil Naquela noite em Pernambuco Olinda, olinda, esse Fazer amor na areia Tipo a viagem no céu A tietagem e tal Eu te amo 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 Nós estamos de volta Com o segundo e último bloco do Encontro Marcado Aqui no Rio Grande do Sul Nós chegamos aqui com muito calor Pra visitar parentes, amigos, conhecidos E agora a temperatura mudou completamente Tá um pouquinho mais fresco Como se diz por aqui Mais ameno o clima E nós estamos conversando com o João Chagasleite João, daqui a pouco eu quero que você me conta a história do Bem-te-vi Que tem muito no Paraná, viu? Aqui no Rio Grande também Essa canção também é do meu grande parceiro Vanidade Que você conhece muito bem Também de fronteira, né? Hoje ele tá lá pro Capão da Canoa Tranquilo E eu pro Santa Maria Daí você lá em Foz do Iguaçu Que bom, né? Que bom isso aí Noutra região Noutra região, né? Mas então é o seguinte O Bem-te-vi O Van é desse cara eclético pra escrever Como você conhece Muito bom Ele procura Ele se surpreende Ele tem essa mania de escrever Que é profissão escrever, né? Profissão escrever Então hoje o Van é considerado Um dos maiores Compositores do estado Do Rio Grande do Sul Aí está É É importante que se diga Que é de Uruguaiana, né? Ele é autor, por exemplo Daquela música assim Barranqueiro e campeiro Esse meu canto Todo mundo conhece a canção É autor dessa canção aqui também Meus desassossegos Sentam na varanda Pra matear saudade Nesta solidão Então ele fez essa canção E me mandou por e-mail pra mim João, olha aí Tá chegando pra ti aí Aí ele me pegou bem no dia Pra colocar a melodia Bem do estilo dele, né? Exatamente Aí me colocou bem no... Pegou no dia pra colocar a música A minha área sempre foi fazer melodia Né, Stan? Então coloquei a melodia naquela canção Então bem te vi Vai fazer parte do novo trabalho Daqui a pouquinho eu vou fazer Daqui a pouquinho Porque eu queria que você me falasse também Porque você tá pensando aí no Brasil Já tem feito shows aí pro Salvador Outras regiões aqui Paraná já esteve também Fora do Rio Grande do Sul Eu queria que você me falasse De como é que tá essa relação Como é que tá esse teu contato O que que você tem tido contato Com outros compositores Outros músicos Enfim, você tem alguma coisa Pra apresentar pra gente Que possa marcar essa questão Do João saindo do Rio Grande do Sul Mais pro Brasil? Exatamente Pois nós tínhamos tido a oportunidade Lá pelo Mato Grosso Sul Do Norte Já tivemos várias oportunidades E de tanto que a gente gosta Daquela região lá Adoramos aquela região também Então tem uma música Que faz parte do repertório, meu É verdade? É, tem Podemos mostrar Almir Sáter Almir Sáter Grande Almir Sáter Renato Teixeira Exatamente Essa canção que diz assim, ó Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só levo a certeza E que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Faz parte Que bacana Faz parte A chuva vem sempre em boa hora Quando não chove A gente tem problema Principalmente nessa região aqui Outra região De muita produção Precisa muito da chuva A chuva chega em boa hora Sempre Principalmente numa estação Como essa Sempre bem-vindo Sempre bem-vindo Sempre bem-vindo João Chagas Leite O trabalho Pra esse 2012 Tem uma estrada Muito grande Trabalhar agora Esse 14º CD O mais recente E do passado João Tem alguma coisa marcante Que a gente podia Relembrar agora Para Vou cantar um pedacinho De uma música Tu vai te recordar Muito bem Dessa canção Vou cantar um pedacinho De água Que diz assim Então Avis sonora Ah, essa eu lembro muito Jornal do Almoço Galpão Crioulo RBS Anos 80 Exatamente O autor Gilvan Retamoso Saudoso Gilvan Retamoso Paulo Fez essa canção Então Essa canção Ele também era Outro compositor Muito sensível Na hora de escrever Fazia praticamente Uma letra por ano Mas quando fazia Acontecia isso aí Era gol É, é verdade Gol de placa Eu ia pedir A ave sonora Mas de repente Vamos ouvir um pedacinho Da ave sonora Podemos ouvir um pedacinho Da ave sonora Porque essa ave sonora Realmente marcou Inclusive uma época Em que a gente Trabalhava aqui No Rio Grande do Sul E coordenava Os jornalismos da RBS Em Uruguaiana E a gente teve a oportunidade De coordenar muito O Jornal do Almoço Galpão Crioulo Com a participação De músicos sagrados Do Rio Grande do Sul Entre eles João Chagas Leite A ave sonora Preste atenção Na melodia E na letra Dessa música A ave sonora Eu vou embora Eu vou contigo No voo amigo Desta canção A ave sonora Vamos embora Batendo asas Por sobre as casas Em migração A ave não chora Pois se agora Somos só dois Somos só dois Vai ver depois Seremos mil A ave sonora Vamos embora Quem um segundo Conquista o mundo Nosso ar subiu Que bacana João Olha Nós estamos falando Com músicos Que compõem Com profundidade Que falam de sagas Que falam de dia a dia Composições que falam De sacrifícios Que falam inclusive De judicéias De conquistas De batalhas Hoje em dia Quando a gente vê Que as vezes A gente está perdendo Um pouquinho disso Nas composições As músicas Elas são mais comerciais Mais vendáveis E se distanciam Do dia a dia Dessa coisa Até que eu gostaria Que você explicasse Um pouquinho Para o centro do país Que tem o nativismo Muita gente Até se confunde Entre o nativismo E a música Rio-Grandense Mesmo A música gaúcha E eu gostaria Que você explicasse Um pouquinho disso Porque você é um músico Nativista Um músico nativo E tem o estilo E tem o estilo Também gauchesco Exatamente A nossa linha Como a música nativa Como você sabe Ela tem três linhas Que é a linha De manifestação Rio-Grandense Que é a sua principal A linha campeira E a música De projeção folclórica Que é a minha Tu é projeção folclórica Liberdade para você Criar e compor Cantar temas universais Então Hoje por exemplo São mais de 170 linhas melódicas Que já temos Que a nossa área Criar linhas melódicas Ostentamos Dois troféus Como as mais belas Linhas melódicas Do estado do Rio Grande do Sul Então para nós Isso aí vem somando Dentro da nossa área profissional E sempre nos dando liberdade Para criar coisas novas Dessas linhas Inclusive Você vem se destacando Sempre Desde os festivais Iniciais Da tertúlia nativista Aqui em Santa Maria Você vem se destacando Nessa linha Nessa sua De projeção folclórica Né João Sim A linha de projeção folclórica Você sempre nos acompanhou Como através da música Campo, Pampa e Querência Cria e Jeitada Canções que marcaram muito Então Hoje cada Cada CD que tu lança Tem duas músicas Uma ou duas músicas Que marcaram Dentro da trajetória nossa Com o músico Com o compositor Então por exemplo Hoje O estilo está definido O João Chagas Leite Hoje tem o estilo definido Tem o estilo definido Para tocar violão Que é canhoto Para tocar Por causa da mão É canhoto Então eu criei Um estilo Para tocar violão Que meu instrumento Na verdade é guitarra É Você começou tocando guitarra Até quando comentei isso com a Isara Ela ficou assim Porque ela já mais novinha Ela Na nossa época Você começou como guitarra E depois foi tocar violão Eu fui guitarista Na verdade o músico Ele passa por um processo Com o músico Até se definir Profissionalmente Então eu fui guitarista De banda pesada de rock Para quem não sabe Eu já tinha te falado sobre isso Então o João Chagas Leite É aquela coisa De repente aprendeu por aqui Foi seguindo uma trilha Até de repente Descobri ele Nos festivais da música gaúcha E hoje Através desse descobrimento Que quem me descobriu Na verdade Como intérprete Foi o saudoso Quinel Mamadual Quinel Mamadual Pai do Francisco Aldo E um dos percussores Da Califórnia Da canção nativa do Rio Grande Exatamente Então hoje por exemplo Hoje me defini Dentro da música do Rio Grande Eu comecei lá Pela décima Califórnia Comecei já Na época Já como vocalista Fazendo segunda voz Mas nunca como cantor Então como cantor Me lancei Foi na Tertúlia Então quando eu participei Como cantor Pela primeira vez Eu venci a terceira Tertúlia Santa Maria E a quarta Então hoje Somam-se treze Pelos lugares nos festivais E vamos para o décimo quarto CD Está explicado então Porque João Chagas Leite Veio morar aqui Em Santa Maria Onde ele é muito conhecido Muito solicitado Inclusive não é difícil De ver ele aqui também Nos shows Nas várias cidades Daqui a Porto Alegre E também Nas televisões Principalmente Na RBS Quando eu tive a oportunidade De acompanhar Inclusive o lançamento De Bente Vica Que você vai tocar daqui a pouco Vamos tocar daqui a pouquinho Eu vou tocar E agora João O que a gente vai brindar O amigo de Foz do Iguaçu Da fronteira do Paraguai Com o Brasil e a Argentina Olha vamos escolher Uma canção então Vamos escolher uma canção Que hoje Por exemplo Eu te diria assim Das músicas Das músicas Que a gente procura interpretar Dentro da música Do Rio Grande Eu gostaria até De fazer uma Uma homenagem Uma homenagem A um Aliás Ele foi Ele produziu Produziu os dois Primeiros discos Meu Que foi o saudoso Leonardo E vai a bombaixa Autor Autor Exatamente Autor De uma das obras-primas De entre várias obras-primas Mas essa canção Tudo que é show Que eu me apresento Eu gosto de cantar Essa música Porque faz parte Faz parte Do grande repertório Do grande legado De canções Do grande E saudoso Leonardo Que diz assim Eu quero andar Nas coxilhas Sentindo as flechilhas Das ervas Do chão Ter os pés Roseteados De campo Ficar mais trigueiro Com o sol De verão Fazer versos Cantando as belezas Desta natureza Sem par E mostrar Para quem quiser ver Um lugar Para viver Sem chorar É o meu Rio Grande do Sul Céu Sol Sul Terra E cor Onde tudo Que se planta Cresce O que mais floresce É o amor É o meu Rio Grande do Sul Céu Sol Sul Terra E cor Onde tudo Que se planta Cresce Que mais floresce É o amor Eu quero Me banhar Nas fontes E olhar Horizontes Com Deus E sentir Que as cantigas Nativas Continuam vivas Para os filhos Meus Ver os campos Florindo E crianças E crianças Sorrindo Felizes O que mais floresce É o amor Muito bem Você que sai em casa Pode aplaudir Porque nós estamos conhecendo Um pouco do legado Desse músico João Chagas Leite Compositor e músico Nativista E que tem Quantas músicas Eu já perdi a conta Quando eu saí do Rio Grande do Sul Lá de Uruguaiana Eu mais ou menos sabia Mas agora Eu estou há mais de uma década Afastado de lá Eu já perdi a conta De composições De músicas E descobri agora Conversando com você Que já está no décimo quarto CD Para mim já seriam quinze Você está trabalhando Décimo quinto já Maravilha Hoje já vamos para Cento e setenta Linhas melhores Cento e setenta músicas Gravadas Cento e setenta músicas Gravadas E a novidade que eu tenho Para ti Antes Vai dar tempo Sim Daqui a pouco Claro Nós vamos encerrar Com o Ben TV Que é a música de trabalho Beleza então Então O segundo do projeto Que eu tinha para te falar Vamos chegar para o segundo Ou vamos falar agora Vou te falar agora Vamos falar Aqui ó O outro projeto Para dois mil e doze Claro Que é aquele que está Na gavetinha Exatamente Os Monarcas Os Monarcas Agora então A gente fazer parte do cinema Que vai ser uma nova trajetória nossa Então a convite Os Monarcas Estão fazendo filme deles Vai para todo o Brasil Então para nós Vai ser muito bom Então esse convite Eu falei até para eles Olha Nem que seja para dizer um oi Para mim está bom Eles começaram a falar comigo João Vamos ver se tu vai cantar Ou tu vai falar Eu digo Não sei Só para meter a latinha ali E dizer um oi Já está bom É o lançamento Exatamente Então daqui a pouquinho Então Bem te ver Então João Esse ano o projeto É cinema com os Monarcas Enfim Já tem alguma programação Primeiro semestre de 2012 Segundo Perfeito Eu acredito que seja no segundo No segundo Que eu vou Por exemplo Em fevereiro Eu vou para a Erechim Que é a terra deles A terra deles lá Então com toda a produção deles lá Então nós vamos fazer As primeiras tomadas Tem dois artistas da Globo Que vão participar também Então para nós Vai ser muito bom Porque a gente vai dar Uma oportunidade De a gente meter A carinha pelo Brasil Por aí Para divulgar o trabalho Exatamente Então sempre é bom Meter a latinha Já está preparando a bombaixa Com certeza Com certeza Eu vou a caráter Como diz o outro Vou a caráter Não tenha dúvida Que legal João Antes de encerrarmos então Eu gostaria de dizer Que foi uma satisfação Tê-lo encontrado Aqui em Santa Maria Poder bater esse papo Tão gostoso Que eu tenho a certeza Que o amigo assinante Está gostando Principalmente Aqueles gaúchos Que estão afastados Da querência Estão tendo a oportunidade De matar a saudade E E a gente Matando a saudade Da nossa infância Da nossa adolescência Do nosso Rio Grande Tão querido Hoje a gente Que está um pouco Paranaense também Porque há 16 para 17 anos Trabalhando e morando No Paraná A gente gostaria Que você encerrasse Então com essa música De trabalho Do 14º CD Que eu tenho a certeza Que os paranaenses Os argentinos Os paraguaios Vão gostar E que em breve A gente espera Que você possa estar Tocando Quem sabe até Em Foz de Iguaçu Ou em alguma cidade Do Paraná Se Deus quiser Anistão Eu quero aproveitar Mais uma vez Te agradecer Esse gentil convite A participar do teu programa De coração Estou dizendo isso aí A você A toda a sua produção Sua esposa Enfim Agradecer Todo o pessoal Que compõe Esse cast Do teu programa Para manter sempre Essa audiência maravilhosa Então eu quero desejar A você Um feliz 2012 Agora Que está chegando por aí Foi um prazer Muito grande Reencontrar Então eu acho Que as emoções Sempre vão se renovar Quando os amigos Se encontram Porque O coração do amigo É aquela coisa Muito sensível Que diz assim Ei amigo Ei amigo Estou ligando Estou ligando Para a gente Tomar um mate Eu tenho andado Tão sozinho Nesse aparte Me deu saudade De ouvir A tua voz Eu tenho andado Meio perdido Na ilusão Desta cidade Morrendo aos poucos Cada dia De saudade Então essa canção Eu quero deixar Um seu coração Também do parceiro Vanidades Também Chama ei amigo E você vai conhecer Através da obra Que a gente está deixando Para você Hoje aí Entendeu? Legal João Muito obrigado Bom Antes de Bem Te Vique É a música de trabalho 14º CD Eu queria já Encerrando por aqui Agradecer a presença Do João Que com muitos shows Agenda Não se furtou De vir aqui Conversar conosco Se deslocou Vai percorrer No total 150 quilômetros Mais ou menos Exatamente Foi um grande prazer Com o maior prazer Se fosse até Maior a quilometragem Não teria problema Para ver o amigo Para participar do teu programa Com o maior prazer Estaria aqui E a gente tem que encerrar Porque as nossas assistentes Ali já estão cansando O tempo mudou A temperatura caiu Está começando a chover Mas o mais importante João está começando É um churrasco Porque no Rio Grande do Sul Sem churrasco Exatamente Não estaria completo Exatamente Então está começando o churrasco E de imediato Eu quero agradecer Então A nossa equipe Que proporcionou Que a gente pudesse Mostrar um pouco Do trabalho E quero te convidar João Para você ir Ao nosso estúdio Aí sim gravar lá Com a qualidade Do nosso estúdio Um pouco mais tranquilo Quando você for A Foz do Iguaçu Nosso programa No estúdio Lá está à sua disposição Muito obrigado Então Estão Mais uma vez Então Vamos deixar Então essa canção Vamos deixar Essa canção Mas eu quero agradecer Então até A Isara Boc Que está ali Coordenando As gravações A Débora Também Que está Recordando os tempos Da Estiz Lá de Foz do Iguaçu Agradecer A Dona Gladys O Seu Arneldo O Júnior O Daniel A Paola Enfim Aqueles que estão Nos ajudando aqui Nos proporcionando Essa oportunidade De gravar Com esse grande Música e compositor Nativista Do Rio Grande do Sul João Chagas Leite Que vai encerrar agora E nós agradecemos Evidentemente A sua companhia O nosso amigo assinante Com Bem TV Que é a música De trabalho Do 14º CD Eu vou me despedindo João E você então Esse pássaro Tão conhecido Aqui do Rio Grande do Sul Da região sul Né João É verdade É verdade Tem muito também Em Foz do Iguaçu No Paraná Essa vai ser a canção Romântica Então para 2012 João Chagas Leite Vanidade Bem TV Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência E até um próximo programa Estamos encerrando Com João Chagas Leite E a música Bem TV Bem TV Cantou no fio Me dizendo que te viu Mas querendo se exibir Terá sido um desafio Se o bem TV Te viu Como foi que eu não te vi Bem TV Só me mentiu Quando disse que te viu Mas não viu Foi Lero Lero Ele insiste em me dizer Toda hora que te vê Porque sabe que eu te quero Passarinho convencido Fica todo exibido Em romântico festejo Mas por mais que ele te veja Não vai nunca com certeza Ver-te assim Como eu te vejo Se o bem TV Te visse Não diria Como disse Bem TV Sem um apelo Ele iria te seguir Pra voar atrás de ti E pousar nos teus cabelos O seu canto se resume Em inveja e ciúmes Em mentiras e desejo E vou te dizer porquê Porque o bem TV não vê Com os olhos que eu te vejo Com os olhos que eu te vejo Passarinho convencido Fica todo exibido Em romântico festejo Mas por mais que ele te vejo Mas por mais que ele te veja Não vai nunca com certeza Ver-te assim Como eu te vejo Como eu te vejo A meu Brasil A cidade foi pro mar De janeiro redentor Braços abertos pra quem chega Chega Eu vi o céu no azul dos olhos da menina Eu dei a estrada pra vitória Fui ver minha capixaba Capixaba A meu Brasil Salvadorio é logo ali Bahia boa Tem canoa Mulher boa E a gente à toa À toa Meu samba é que arrasou lá no Sergipe Em Alagoas Pra ajustar a praia Olinda O meu norte é assim A meu Brasil Naquela noite Pernambuco Olinda Olinda Fazer amor na areia De boa viagem no céu A dietagem Então